Aí galerinha, ó Parte 2 aí da adaptaçãozinha, ó Colocou a chapa lá no motor Eu tirei nas costas do volante Aqui era um dedo mais grosso aqui, ó Tirei nas costas pra aliviar ele Só pro motor ficar mais perto Tirei nas costas e fiz essa placa aqui Onde vai o cardão Tá vendo? O cardãozinho vai aqui, ó Aí eu tenho que furar Furar e fazer rosca aqui, ó Quatro furos, rosca Aqui, ó Vamos virar ele aqui Neném, pesadinho Aí, ó Agora aqui, ó Eu vou fazer um rebaixo Afundar ele aqui dentro Colocar isso aqui, ó Vou embutir ele no volante Com quatro parafusos também É quatro parafusos ali E quatro aqui, ó Quatro no cardão Vai ficar desse jeito aí Só que isso aqui vai ficar engolido Dentro do volante Eu meço Eu meço assim, ó Eu coloco um parafuso aqui Vou rebaixando até praticamente Essa chapa aqui, ó Encostar lá no parafuso Então vai ficar cavucado Aqui para dentro Quanto mais, né, cavucar aqui Mais não consegue chegar o motor Para frente Porque o problema é o espaço, né Então tá aí, ó Só o meio da pipoca Amanhã Se Deus quiser Eu faço o cavuco aqui Para embutir essa chapa Já faço as furação Aqui tem que fazer rosca No lugar também E aqui rosca No lugar também Amanhã, se Deus quiser Já vai tá pronta Essa etapa Se tudo correr bem O vagaroso Tá fazendo um barulher Da porra ali, ó Olha lá, ó O doido tá aqui Fazendo barulho O português Tá dormindo ali E a placa tá lá no lugar também, ó Vamos mostrar a placa A placa do motor A placa do motor Já tá no lugar também, ó Essa é a placa Tem que fazer Essa chapa aqui, ó Essa placa, na verdade É só para eliminar a caixa seca Porque se põe a caixa seca aqui Não dá tamanho, né Então essa placa é para eliminar a caixa seca Para ficar com o motor de partida no lugar E é dela que vai sair o O suportinho lateral aqui, ó O suporte lateral Para apanhar em cima do coxinho Lá dentro, ó Vai sair Aquela chapa vai Soldado aqui, ó Nas duas laterais Olha o vagaroso aí, ó Tamo aí, ó Vem me explicar um negócio aí Para o Ricardo aí Para ele vai ganhar um dinheiro naquele carro Vai, vai ganhar Ou ele ganha o dinheiro Ou ele toma Pega do doido Vai levar uma fumada grande ali Toma o carro do doido também Só o fumo mesmo Só a fumada Faz isso aí, então Você vai pegar para fazer? Não, eu não posso, tio Não, pega para fazermos Eu não tenho compromisso até dia de sábado Você é funileiro, moço Não, eu não sou funileiro É? Eu sou pintor, só Tá filmado Você é funileiro Não, eu não sou, só pintor Eu tenho compromisso até dia de sábado agora Obrigado Até a próxima